Homem-Aranha Sem Volta para Casa estreia essa semana. Finalmente, já estamos há mais de um ano falando desse filme. E a grande pergunta é, será que vai rolar o tão aguardado e sonhado encontro dos Homens-Aranhas, Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield no mesmo filme, um no lado do outro? Bem, eu reuni todas as provas e evidências que esse encontro vai acontecer sim, desde coisas oficiais, rumores, vazamento, declaração de atores e mais. Então me acompanhe até o final porque eu quero que você saia desse vídeo acreditando que isso vai acontecer. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rafael e se você está ansioso para Homem-Aranha 3, clica nesse like e compartilha o vídeo para o seu amigo que vai assistir o filme no dia da estreia. Eu vou começar falando do que temos de oficial, tudo que saiu até agora que é oficial e vamos começar falando da história do filme, do que já sabemos sobre a trama. O filme mostrará o Peter tendo que lidar com o fato que agora o mundo inteiro sabe que ele é o Homem-Aranha. Mas não é só isso, o Homem-Aranha está sendo incriminado pela morte do mistério. O filme também abordará em peso a questão do multiverso. Homem-Aranha sem volta para casa faz parte de um arco do multiverso, segundo o próprio Kevin Feige. Começou em WandaVision, depois Loki, passando agora por Homem-Aranha 3 e encerrando em Doutor Estranho no multiverso da loucura. E galera, multiverso do Homem-Aranha é Aranha-verso. É assim nas HQs, nas animações, nos jogos e não será diferente nos filmes. Toda vez que o Homem-Aranha tem uma história envolvendo o multiverso, acaba desenrolando no Aranha-verso. Outro fato importante é o Mago Supremo. Como todo mundo sabe a identidade secreta do Homem-Aranha, e isso está afetando o Peter e as pessoas ao seu redor, o Peter vai até o Doutor Estranho pedir para ele uma ajuda. Perguntar se existe algum feitiço que faça as pessoas esquecerem que Peter Park é o Homem-Aranha. O Doutor Estranho aceita. Agora, como o Mago Supremo aceita um pedido de um garoto do ensino médio que afeta a realidade, eu não sei. E pior, ele ainda se desconcentra por causa do Peter e erra o feitiço. Roteirinho fraco, né gente? Até hoje eu acho isso meio estranho, afinal é o Doutor Estranho. A questão é, o Mago Supremo pode ajudar o Peter de outra maneira. Uma das teorias mais fortes do filme é que já que tem vários vilões de outros universos, o Doutor Estranho poderia trazer outros Homens-Aranhas para ajudar o Homem-Aranha do Tom Holland. Afinal, o Estranho é o cara do multiverso. Agora falando dos vilões. Jamie Foxx está de volta como Electro, Alfred Molina voltou como Doutor Octopus, e William Defoe como Duende Verde. Os atores antigos voltaram. Ainda não ficou muito claro se são exatamente os mesmos personagens dos filmes anteriores, ou se são variantes. Lá para o começo do ano, Alfred Molina disse que seria o mesmo Doutor Octopus de Homem-Aranha 2 do Sam Ryan, que a história iria continuar daquele final. Ou seja, de certa forma, o universo do Tobey Maguire já estaria conectado com o universo do Tom Holland. Isso sem contar o Duende Verde, que está com o visual idêntico ao do primeiro filme. O que reforçaria a possibilidade dele ser o mesmo personagem dos filmes anteriores. Tem quem diga que eles são variantes dos filmes anteriores, o que explicaria por que do Electro não está azul. Claro, tem o Homem-Areia e o Lagarto, mas eu acredito que eles vão ficar totalmente em CGI, e nem vai aparecer o ator. Mas pensa comigo, vocês acham mesmo que a Sony, Marvel, diretor, roteirista, iria trazer todos os vilões com os mesmos atores, e não iriam trazer os Homens-Aranhas com os mesmos atores, Tobey Maguire e Andrew Garfield. A volta dos vilões com os mesmos atores é mais uma prova do Aranha-verso. Agora vamos falar dos pequenos indícios que tivemos ao longo dos meses. Eu vou começar falando dos trailers, porque tem aquela cena que o Dr. Octopus pega o Homem-Aranha do Tom Ronald e fala, você não é Peter Parker. Isso já foi uma referência. E também tem aquela outra cena do Dr. Octopus junto com o Dr. Estranho e o Peter. A reação do Dr. Octopus é essa, porque o Homem-Aranha que ele conhece tem outro rosto, e eu estou falando exatamente do Tobey Maguire, mais uma provocação, mais um pequeno indício. Isso é tão bom também, porque coloca um fim naquela teoria dos três Tom Holland. E claro, outra coisa importante no trailer, é o lagarto levando um chute do nada. Mas na verdade está óbvio que a Marvel apagou digitalmente alguma coisa ali. Galera, a Marvel é conhecida por manipular os seus trailers, para sim guardar os segredos para o filme. Eu posso citar diversos exemplos, desde os trailers de Guerra Civil, Guerra Infinita, Ultimato, o próprio Longe Casa, enfim. No caso de Sem Volta para Casa, a mesma coisa. Está nítido que esse trailer está manipulado, e quer apagar algum Homem-Aranha, dando uma voadora ou um soco no lagarto. Vai por mim. Essa cena no cinema vai ser três Homens-Aranhas. Uma coisa interessante a se falar, que é mais um pequeno indício, é que tanto o dublê do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, estão trabalhando nesse filme. Isso é legal, porque a Sony e a Marvel, não iriam depender dos atores para gravar as cenas. Por exemplo, coloca os dublês com uniforme e máscara, e depois é gravar as cenas que tiver que gravar. Aí depois, é só chamar o Tobey e o Andrew para gravar algumas cenas sem máscara, que é mais aquelas cenas de diálogo, e já teria facilitado 80% do trabalho. E mais um pequeno indício, mas não tão importante, é que os membros da produção do filme ganharam um brinde. Nesse brinde, contém referências ao Homem-Aranha do Tobey e do Andrew. Isso é uma coisinha pequena, que sustenta a possibilidade dos atores estarem no filme. Entrando na parte dos rumores, e sim, eu sei que rumores podem muito bem ser fakes como reais, mas Homem-Aranha sem volta para casa está cercado de vários rumores há um bom tempo, mesmo antes das filmagens do filme começarem. E todos os rumores desse filme apontam para a mesma direção, que é a participação do Tobey Maguire e Andrew. Alguns rumores mudam um pouco de como será isso, tem outros que são absurdos e obviamente são fakes, mas no geral, todos os rumores de fontes diferentes falam dos três Homem-Aranhas. E nisso, não podemos deixar de fora os insiders, os mais famosos, Grace Randolph, Daniel R.P.K. principalmente. Vários insiders falam a mesma coisa, que esse filme vai ter sim o universo, e que o Tobey e o Andrew tem no mínimo 30 minutos de cena. São vários insiders falando a mesma coisa, de fontes diferentes, alguns rumores já se provaram verdadeiros com os trailers, e tanto o Daniel R.P.K. como a Grace Randolph já acertaram muita coisa. Sim, eles erram muitas vezes, mas até agora, a maioria que envolve no E-Homem, eles têm acertado. Agora falando dos vazamentos, se é uma coisa que esse filme teve desde o começo, é vazamento. Mas que teve vários, que claramente são falsos, manipulados, teve vazamentos sérios, que são verdadeiros sim, e que foram confirmados com o passar do tempo. Então, eu coloquei aqui uma lista de vazamento, mas só os vazamentos, que é o que tudo indica, são reais, e você vai entender ao longo da explicação. O primeiro vazamento que teve, é de uma foto que mostra o Tobey Maguire e Andrew Garfield, de longe, no set de gravação do filme. E logo em seguida, no mesmo dia, vazou uma foto focando no Andrew Garfield. Ou seja, os atores estariam gravando suas cenas, logo, eles estariam no filme, e isso, por si só, já seria uma confirmação. Mas não ficou só nas fotos, porque vazou também um vídeo do Andrew Garfield, com uniforme e tudo, no set. Depois, esse vídeo chegou a vazar em 4K. Vazamento em 4K é surreal, porque normalmente eles vazam em péssima qualidade. Mas aí, muita gente falou que seria montagem, que era um deepfake. Aí, no final, foi revelado que o vídeo é verdadeiro sim, porque pessoas especializadas em efeitos especiais, analisaram esse vazamento, e confirmaram que não era um deepfake, e que o vídeo é real. Lembrando que esses vazamentos de fotos e vídeos, vieram um dia depois de ter vazado o primeiro trailer do filme. E o mais interessante disso tudo, é que a Sony chegou a derrubar esses vazamentos. Quer dizer, se fosse falso, não teria o porquê derrubar, entendeu? Então, de uma forma implícita, a Sony falou que esse vazamento é real. Outro detalhe importante, é que nessas fotos vazadas, e no próprio vídeo, o Toby e o Andrew estão num set, e o cenário ali tem vários andames. E no filme, aonde vai rolar a batalha final? Na estátua da liberdade, em reforma, e que tem vários andames. Também teve aquele vazamento, que mostra os uniformes dos três amas-aranhas, e que mostra, aparentemente, o próprio Toby Maguire, experimentando o seu uniforme. E nesse mesmo vazamento, mostrava o novo visual do Duende Verde, e que mais tarde, acabou sendo confirmado nos trailers. Então, assim, é mais um indicativo, que o vazamento é verdadeiro. Também teve aquela foto, postada pelo John Campion, ele é um jornalista, crítico, muito importante, e uma das fontes dele, mandou duas imagens vazadas, do filme, para ele. Uma das fotos, mostrava os três andames-aranhas, juntos, num lugar, que parece ser mais um andame. Os três, estão sem máscara, e novamente, só por esse vazamento, já seria uma confirmação. Detalhe, que a outra foto, confirma a presença, do Matt Murdock, interpretado pelo Charlie Cox. E o vazamento mais recente, que tivemos, é a trilha sonora do filme, que vazou toda na internet. E uma das faixas, é um mix, com a música tema, de cada Homem-Aranha, e é de arrepiar, galera. Esse filme, sofreu com inúmeros vazamentos. Não dá para entender, como isso aconteceu. Se foi uma estratégia, de marketing, nunca vamos saber. Mas eu falo, que é o filme, mais vazado da história. O que está acontecendo? Estão começando a chegar, e eu não consigo impedir. E o que cada ator, já falou sobre o filme? Bom, não chega a ser uma prova, porque todos eles, já negaram a participação, no filme, menos o Tom Holland, que é o protagonista, né, óbvio. Ainda assim, é interessante o jeito, que eles falam, a respeito de suas participações. O Tom Holland, já falou em diversas entrevistas, que o Tobe e o Andrew, não estão no filme. Que se eles estivessem, mesmo, o Tom saberia. Mas o ator, é a pior fonte, porque está no contrato deles, eles não podem confirmar, que estão no filme, logo, acabam mentindo. Porém, esses dias, o Tom Holland, provocou a participação do Tobe, em um story do Instagram. Já o Andrew Garfield, eu acredito, que é o que mais comentou, sobre o filme. Porque durante, os últimos meses, ele estava divulgando, o seu novo filme. E por causa disso, acabavam perguntando, para ele, se ele estaria em Homem-Aranha 3. E a resposta dele, é muito boa. Porque sempre fica uma impressão, que ele está escondendo algo, ele também nunca nega diretamente. Ele fala que não recebeu nenhuma ligação, mas que se ligassem, ele iria. Ele fala que na hora de assistir o filme, vamos saber, se ele está ou não. Aquelas fotos vazadas, ele falou que era Photoshop. Nas entrevistas, sempre parecia empolgado com algo. Essas falas dele, sobre o filme, essas respostas, que o metaforano, já analisou essas entrevistas, e as reações do Andrew. E o Tobey Maguire, o que ele disse? Como a gente sabe, ele não é um ator, que está sempre dando entrevista. Ele não está nos holofotes. Mas no meio do ano, mais ou menos, um fã encontrou o Tobey, no meio da rua, e tirou uma foto com ele. E esse fã disse, que perguntou para o Tobey, se ele estaria em Homem-Aranha 3. E segundo esse fã, a resposta foi a seguinte. O Tobey teria dito, que não pode falar sobre isso, enquanto dava um sorriso, e uma piscadinha para o fã. Ou seja, meio que deu a entender, que ele estaria assim. Agora, se o fã falar a verdade, ou estava de zoação, não vamos saber. Caso ele tenha falado a verdade, seria mais um pequeno indício. Olá, Peter. E por fim, galera. O porquê se a Aranha-Verso, com Tom Holland, Tobey Maguire, e Andrew Garfield, tem que acontecer? Pensando na perspectiva do estúdio, Sony, Marvel, Disney, isso iria trazer muita grana para eles. O filme seria um sucesso gigantesco de bilheteria. Porque sem mostrar os aranhas, no material de marketing, esse filme já quebrou recordes de pré-venda. Inclusive, alguns recordes de ultimato. Tem quem diga que se não fosse a pandemia, esse filme iria bater ultimato na bilheteria. Então, pensando nos estúdios, esse Aranha-Verso tem que acontecer, porque daria muita grana. Agora, na história, na narrativa do filme, faz sentido ter. Até porque traria ótimas dinâmicas, entre os Homens-Aranhas. O tema do filme é multiverso, e o multiverso é a palavra do momento, e tem os vilões de cada Homem-Aranha. Já foi falado que, sem volta para casa, é o ultimato do Homem-Aranha. E o ultimato é o quê? A comemoração dos 10 anos de universo Marvel. Tem lá uma cena com todos os heróis desse universo. Então, se sem volta para casa, é o ultimato do Homem-Aranha, nada mais justo do que ter uma cena com todos os Homens-Aranha juntos, enfrentando vários vilões icônicos. Não dá pra salvar todo mundo. Minha opinião sobre isso tudo, é que os atores estão no filme sim, de algum jeito eles vão aparecer nesse... Pode não ser do jeito que estamos imaginando, mas que eles estão nesse filme, e eles estão, nem que seja numa cena de 5 minutos, mas eles estão. Essa é a minha opinião, e o que você acha? E aí, tá convencido? Vai acontecer o Aranha-verso? Agora se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque esse filme estreia essa semana, tá chegando, e vai ter muito vídeo, crítica, análise da cena pós-crédito, e muito mais. Agora vai lá pro Instagram, começa a me seguir, pra gente ter um contato mais direto, e conversar mais sobre o Homem-Aranha. Esse vídeo vai chegar no fim, mas tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir, inclusive uma playlist de Homem-Aranha 3. Até a próxima, valeu!